Olá meu povo tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo neste dia 22 de fevereiro de 2023 Bom pessoal, eu estou gravando aqui essa introdução do nosso carro que eu estou indo rapidão ali na praia de Ponta de Mangue, hoje a maré é 0.1 e eu vou mostrar aquele lugar maravilhoso para vocês, ok pessoal? Eu parei aqui, estou exatamente aqui na rodovia, que eu quero mostrar para vocês exatamente o acesso que vocês pegam para chegar até lá chegar bem em frente ao banco de areia onde a gente vai fazer o acesso, ok? Então vamos seguindo aí meu povo Pessoal, olha aqui onde eu dei uma paradinha só para mostrar para vocês Então aqui na minha esquerda, o ponto maior de referência é o Grande Oca, né? Esse aqui, esse receptivo aqui, maravilhoso aqui de Maragogi, né? Mais especificamente aqui da praia de Ponta de Mangue Então nós vamos mostrar o acesso Então exatamente pessoal, ali na frente, onde tem aquela plaquinha azul ali, vou mostrar para vocês É naquele local, é no finalzinho aqui do Grande Oca Aí você pega a esquerda, quando você vem de São José da Coroa Grande, ok? Então você pega a esquerda ali E aí eu vou zerar aqui o cronômetro O velocímetro do carro, na verdade, né? E vamos ver qual que é a distância que tem Da entrada aqui até lá na praia, ok pessoal? Então nos acompanha aí Então é isso pessoal, já peguei aqui Bem do ladinho do Grande Oca Eu vou dar um pausa aqui pessoal, para o vídeo não ficar muito longo Para a gente usar, mostrando lá As piscinas naturais não, os arrecifes, né? Daqui de Ponta de Mangue, que é muito lindo, ok pessoal? Então vamos Aí pessoal, já chegamos por aqui Tivemos que deixar o nosso veículo um pouco mais atrás ali Mas vai dar uma média aí de 350 a 400 metros, tá? Não mais que isso Lá da entrada, lá da rodovia Do lado do Grande Oca, né? E até aqui, ok? Então é isso pessoal Aí a praia Esse aqui já é o início Falta aí 40 metros para a gente chegar aí na praia Infelizmente pessoal Hoje o tempo não está colaborando Está perigoso aí, caiu uma chuva aí Pelo que eu estou vendo aqui Então nós vamos correr rapidão lá Eu fiquei aguardando na nossa casa lá Vou, não vou, vou, não vou O tempo abre, não abre E não abriu Mas eu não posso deixar vocês sem conteúdo, né? Então nós deslocamos aqui rapidinho Vamos lá Mesmo com o tempo ruim assim Vamos correr lá E mostrar um pouquinho aqui para vocês, ok pessoal? Está meio complicado, mas Mas vamos lá Olha aí pessoal Provavelmente vai cair uma chuva aqui A qualquer momento Vamos Vamos correr até lá Vamos ver o que a gente mostra para vocês aí Tudo bom? Beleza? Nesse dia aqui A gente esperava aí Que hoje a maré é excelente, né? A maré 0.1 Então seria a maré ideal Para estar mostrando aí para vocês Infelizmente Esses dias aí Está bem atípico, né? Todo dia chovendo O tempo fechado Quando o sol sai Ele sai bem tímido, né? Mas vamos mostrar assim mesmo, pessoal Tiro É claro que tiro um pouco aí Da beleza aí Do lugar, né? Mas nós vamos Vamos mostrar o que der para vocês aí Tem um lado bom Tem um lado bom disso aí, pessoal O lado bom é que Que aí fica o compromisso aí, né? Numa próxima maré Uma maré aí mais baixa, né? Logo logo aí vão ter uma maré 0.2 Também dá para Dá para cessar legal Então fica aí o compromisso, né? A gente voltar aqui Um dia ensolarado, né? Para a gente mostrar Toda a beleza Aqui da Ponta de Mangue, né? Essa aqui é a praia onde Na minha opinião Eu elegi aqui A praia mais bonita Aqui de Maragogi Né? Jonathan John Elegeu aí A praia de Antunes, né? Ele resolveu Me levar lá Falar Vamos lá Que você vai mudar de ideia Que você vai de ideia Que Vamos lá acessar As precinas naturais Lá de Antunes Que você vai mudar de ideia E aí nós fomos, né? Mas infelizmente Naquele conteúdo também O sol não apareceu Apareceu timidamente, né? Também não deu Não deu para mostrar Muito legal Ok, pessoal? Mas então é isso Vamos Vamos mostrar mais um pouquinho Dessa praia maravilhosa aqui Nesse tempo nublado Nesse tempo chuvoso Segue aí, meu povo Pessoal Aproveitar esse início De Início de vídeo aqui Pra falar aí De uma pessoa maravilhosa aqui Que Agora fazem parte aí Da Antes era dupla, né? Jonathan John E Sérgio Araújo Aí Canal Jonathan John E canal do MS para o Nordeste E agora nós temos um parceirão aí Que está junto com a gente aí É O canal do nosso amigo Pedro, né? Pedro Lugares e Viagens O pessoal Pudê Está indo lá Está indo lá Conferir o conteúdo dele Também tem um conteúdo Muito bacana, né? É Aí estamos aí Juntando Juntando Aí os conhecimentos, né? E fazendo uns conteúdos juntos aí Logo, logo aí Se tudo der certo aí Logo, logo nós vamos dar um pulinho Lá em Maceió Mostrar aquelas praias de Maceió Pra vocês Dar um pulinho lá na praia do Hunga, né? Então em três aí é mais fácil Vamos juntando as forças aí Pra levar conteúdo aí De qualidade pra vocês, ok? Então segue aí, meu povo Hoje aqui já estamos aqui No banco de areia Vamos correr com o tempo aí Por conta Que pode vir Pode ser que venha aí Cair uma chuva rápida aí E a gente tem que sair correndo Ok, pessoal? Então segue aí Vou deixar vocês aí com as imagens Olha aí, pessoal Apesar aí Que está sem sol Mas olha aí Que água linda Que água transparente Maravilhosa, né? Olha aí que maravilha Vamos ver se a gente consegue Chegar rapidão ali Nos arrecifes E mostrar pra vocês Olha aí Vamos dar um giro aqui, pessoal Pra vocês verem aí A distância que nós estamos da praia Vamos girando, vamos girando aí Bem devagarzinho aí Pra imagem não ficar muito corrida Olha aí, pessoal Olha aí A distância que nós estamos lá da praia Vamos girar bem devagarzinho Nesse zoom mais alto aqui Olha aí E é isso aí, pessoal Vamos chegando Vamos correr lá nos arrecifes Vamos lá Nós vamos lá rapidão Que a maré Já está subindo, né? Quer dizer, começou a subir bem devagarzinho, né? Então nós aí temos aí um tempinho Pra ir correndo lá Fazer umas imagens pra vocês E voltar Voltar rapidão aqui Nós perdemos muito tempo A intenção era chegar com bastante antecedência por aqui Né? Mas aí fiquei aguardando o tempo Caiu uma chuvinha Parou e vai Então aí a hora que deu uma estiada Aí eu falei Bom, vou lá Vou lá assim mesmo Chegamos um pouquinho atrasado aqui Já era pra estar aqui há mais tempo Mas vamos aí, pessoal Vamos aí Registrando pra vocês aqui Essa praia maravilhosa aqui de Ponta do Manque E aí Jonatas Olha com quem que eu tô aqui Na Ponta do Manque Você conhece o camarada aqui? E aí Jonatas Meu amigo Tudo bem? Pareçam Nunca mais ele vir Só acompanhando você aí pelos vídeos, né? Trabalho maravilhoso ontem aí O que você fez no Camino de Mães É, viu? Sempre foi um prazer Apareça, meu amigo Tchau, tchau É isso aí, pessoal Esse aqui é o Ezequiel Aqui Eu vou pegar aqui o telefone dele O Ezequiel que faz passeios aqui também Vamos colocar ele lá No nosso vídeo Aí no nosso vídeo Pra vocês estarem entrando em contato com ele Pra fazer esses passeios maravilhosos aqui com ele Ok? É aprovado pelo Jonatas E se foi aprovado pelo Jonatas É gente boa Eita Com isso, pessoal Vamos lá, rapidão Mostrar um pouquinho daqueles arrecifes pra vocês, né? Eita Lugar lindo, maravilhoso Olha isso aí, pessoal Deixa eu baixar a câmera aqui Pra vocês verem A cor dessa água Olha isso Olha isso Eita Ponta do Mangue Maravilhoso Vamos seguindo aí, pessoal Vamos lá Conhecemos aí O Ezequiel O grande amigo do Jonatas Eu vou deixar, pessoal Vou deixar aí, né? Abaixo no vídeo aí O telefone do Ezequiel Também, pessoal Que quer fazer uns passeios aqui Pra Na região aqui de Maragogi Ponta do Mangue Peróbanas Ficinas naturais, né? Pode estar entrando em contato aí Com o Ezequiel Ok? Vamos seguindo aí, meu povo Olha aí, pessoal Que maravilha Que lugar lindo Que lugar maravilhoso Então, pessoal Eu recomendo Vem aqui pro Nordeste Venham aqui conhecer Praia de Ponta do Mangue Vocês não vão se arrepender, viu? É muito lindo aqui, pessoal Muito lindo mesmo Vem seguindo aí Tudo bem? Olha aí, pessoal Estou caminhando aqui, né? Eu sou Eu tenho aí Um metro e sessenta e três Baixinho, né? E aí nessa maré aqui Pra chegar aqui nos arrecifes A água está dando Abaixo da cintura Dá pra vocês verem aí Como que é uma areia dessa É tudo de bom Pra estar vindo aqui Visitar A Ponta do Mangue Ó, vamos seguindo aí Vamos chegando aqui Vou fazer umas imagens Aqui pra vocês E sair daqui rapidinho Olha aí Pessoal, mais uma vez Reforçando aí O que a gente sempre fala Aqui nos nossos conteúdos Quando vim acessar Um local desse aí Traga aí Vem aí com Um calçadinho fechado, né? É Porque Os arrecifes aqui Tem Tem umas partes aqui Bem pontiaguda, né? Então pode estar aí Cortando Furando aí Seus pés Ok, pessoal? Então Como eu sempre falo Nunca vou deixar aí De De falar pra vocês Esse detalhe importante aí Dessa informação aí Privilegiada Aí, já estamos aqui Pessoal Olha aí Que maravilha Um lugar lindo Forma as várias piscininhas, né? Olha isso Uma vida marinha Bem vasta Eita Que legal Que da hora Olha isso Pessoal Apesar do Do tempo fechado Mas olha que lindo Olha como que é lindo Isso aqui Olha isso Que maravilha, né? Vou deixar vocês aí Com as imagens Nós temos conteúdos aí Pessoal Nesse local aqui Inclusive com Algumas imagens aéreas Pessoal que Quiserem ir lá Dando Dá uma Uma conferida lá E nesse dia Tava bem legal Tava Tava um solzão Bem aberto, né? Então o pessoal Quiser Quiser conhecer aqui Pessoal que ainda não Não viu Nossos conteúdos aqui Pode estar lá Pesquisando aí Praia de Ponta do Mangue Aí no canal Do OMS para o Nordeste Vocês vão Vocês vão ver aí Como que é Esse local aqui Com o sol Mas mesmo assim Fica um compromisso Com a próxima maré baixa Que o tempo tiver legal Nós voltaremos aqui Porque aqui é muito bonito Pessoal Muito bonito mesmo Eu não sei como é Que tá ficando o áudio Aí pessoal Também Tá ventando demais Muito vento Até o nosso estabilizador Aqui Tá sentindo o vento Aqui E não quer obedecer Muito Um dos dias Que mais tá ventando É hoje Que a gente tá fazendo Conteúdo Nosso estabilizador De imagem Tá Sofrendo aqui Pra estabilizar a imagem O nosso conteúdo Do nosso amigo Pedro Se eu não me engano Foi o último conteúdo Que ele fez Foi aqui da praia De Ponta do Mangue Pessoal Vai lá Dá uma conferidinha lá Tem umas imagens Fez umas imagens Bem bacanas aqui Desse local aqui Pessoal Vamos lá Dar uma olhadinha lá Se puderem Estar se inscrevendo No canal Do nosso amigo Aqui o canal Do OMS para o Nordeste Agradece A todos Essas manchinhas pretas Pessoal É o famoso Ouriço Bem complicado Se pisar aí Um bichinho desse aí Mas fura Fura os pés Na hora Olha aí pessoal Confere as imagens Olha aí Que bacana Ali na frente Pessoal Tem uma passagem Uma abertura Onde a água Escorre para cá E aí vai formando Esse lugar bacana Olha aí Que da hora Apesar do tempo Não se esquecendo Desse tempo Nossa É pessoal É pessoal Já vamos Vamos registrar Rapidão Para vocês E já vamos Deslocar Deslocar Lá para a beira Da praia Porque parece Que está vindo Uma água Aí Ok Então nos acompanha Aí meu povo Pessoal E para minha cunhada E foi aí E foi aí que nós Vimos passear Na casa Na casa dele E nos encantamos Aqui Por essas regiões Aqui Aí fizemos um tour Saímos de Porto de Galinhas Fomos parar lá Em Penedo Penedo Lugar bonito Qualquer hora dessas Vamos fazer um conteúdo Lá em Penedo Aquela parte histórica Lá de Penedo É muito linda Com aquele rio São Francisco Ao fundo Muito bonito Então qualquer hora dessas Nós vamos fazer um conteúdo Lá em Penedo também Então um abraço Para o Gilberto Para minha cunhada Tereza Um abraço Também para o meu irmão Elias Meu irmão Elias Minha cunhada Elisabete Eita Um abraço Para vocês Meus queridos E um abração Aí também Para minha irmã Marisa Minha irmã Marisa Que mora lá em Bonito No Mato Grosso do Sul Minha querida Um abraço para vocês Então é isso pessoal Hoje os abraços Hoje eu estou mandando Só para os meus irmãos Minhas cunhadas Aí no próximo conteúdo Nós vamos mostrar Nós vamos mandar uns abraços Para os nossos sobrinhos Nossos sobrinhos E sobrinhas Eita Ok Para o vídeo não ficar muito longo Então um abraço Aí para todos Os meus irmãos E minhas cunhadas Não posso esquecer Também aí Complementando A minha cunhada A minha cunhada Márcia Um abraço para você Minha querida A Márcia Que é casada Com o meu irmão Hernandes Que infelizmente Já não está mais No meio de nós Mas eu sei Que ele está lá Papai do céu Está cuidando dele E eu tenho certeza Que ele torce Muito por nós Para o nosso sucesso Então um abraço Para o meu irmão Hernandes Que Deus o tenha E para a minha cunhada Márcia Ok E finalizando Os irmãos Eu vou mandar Um grande abraço Para a minha irmã Renata Minha irmã Renata Que mora lá Em Porto Me deu um branco Aqui Em Porto Belo Santa Catarina Lugar lindo Maravilhoso Quando nós formos Lá Em Santa Catarina Não vou deixar De mostrar as belezas Lá de Porto Belo Para vocês Então é isso pessoal Eu acho que Não esqueci de ninguém A única pessoa Que está faltando Que eu deixei por último Que é a minha irmãzinha A Leny Eita minha irmã Te amo demais A minha irmã Leny Que mora lá Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Eita Então um abraço Finalizando Aí os meus irmãos E os meus cunhados Um abraço a todos Ok Continue Com a gente Dando essa força Aqui no nosso canal Que o canal Graças a Deus Está crescendo Cada dia mais Então um abração A todos Nada melhor De mandar um abraço Pessoal Aos familiares Num lugar lindo Maravilhoso Desse Então é isso pessoal Vamos sair daqui E voltar lá para a praia E encerrar esse conteúdo De hoje Ok Ok Olá pessoal, olha aqui Jonatas, uma surpresa aqui, uns inscritos seus aqui, que agora nossos inscritos também né, eles são lá de Curitiba, queria ver o Jonatas aí para dar um abraço, agradecer aí os conteúdos do Jonatas, através dos conteúdos do Jonatas que eles estão conhecendo aqui, esse lugar é maravilhoso né. Tudo bem com vocês? Pode falar o nome de vocês aqui na íntegra? Jorge, Jorge e Maria. E aí, vocês estão gostando aqui? Maravilhoso, lindo, lindo. Me fala um pouquinho do Jonatas aí, vocês curtem o canal dele, como é que é? É que na verdade assim, faz pouco tempo que a gente começou a seguir ele, porque quando começou o intuito da gente vir passear para cá, acho que uns três meses atrás a gente começou a seguir meio direto os vídeos dele, ele posta tanto no YouTube quanto ele posta lá no Instagram dele. Olha aí, que legal. Então pessoal, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e agora eu também com mais novos inscritos aqui no nosso canal né. Então um abraço para vocês, muito obrigado aí por estar acompanhando os nossos conteúdos, a gente agradece, tá bom? E para nós aí é um prazer a gente encontrar os nossos inscritos aí, conhecer pessoalmente, para nós é uma alegria muito grande, tá bom? Vamos mandar um abraço para ele. Aê Jonatas! Então é isso pessoal, já saímos lá dos arrecifes, já estamos bem próximos aqui a essas estruturas aqui onde esse pessoal aqui desses bairros flutuantes né. Onde eles atracam aqui nesse local aqui maravilhoso, onde o pessoal com suas lanchas aí, como eu já falei no começo do vídeo né, suas lanchas, seus catamarãs, tal, isso pessoal aqui para estar conhecendo esse lugar lindo, maravilhoso aqui. Então pessoal, olha aí que maravilha, nós vamos chegar até ali e encerrar esse conteúdo de hoje. Esse lugar aqui é lindo, maravilhoso pessoal, olha isso aqui. Então vamos chegar mais aqui e logo ali já encerrar esse conteúdo. Então é isso meu povo, é com essas imagens lindas aqui dessa praia de Ponta do Mangue que nós vamos encerrando mais esse conteúdo aqui para vocês. Espero aí que vocês estejam aí gostando dos nossos conteúdos, ok? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu meu povo!